O, 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 o O , o, o う O, 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 o em traidez, não, não vai ver uns que andar em caro junto, pode ser Vou levar-te a passear Vem comigo de uma andada Vou levar-te para o campo Vem lá, bonita e prendada É tão belo o ar em tejo Vamos lá ver a ser que se há Mas não te esqueças, comenda Eu devino para aquecer Tu és a prenda mais bonita Que um homem pode ter És a prenda mais bonita Que um homem pode ter Agora é o que eu estou me enxando vizinho Oh, 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 oh Vamos lá, rapaziada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É tão belo o ar em tejo É tão belo o ar em tejo Irmão do nosso, ar em tejo Só por causa de teres vencido o ídolos que eu me reparei a ti Foste tu e quase toda a gente Quero ser livre e salvagem e diferente Eu não preciso ser igual a todo mundo e a toda a gente Vou ser a guarela, cozinho na tela, com todo o recrato E o quadro impressionista, serei ilusionista Que te vai desaparecer Numa noite de magia Tu vais ser poesia E eu vou ser escritor Numa noite de abertura Vou seguir o meu lado Vou pra estrada E eu vou pular Numa viagem Sem ingresso Tu serás a minha alma Será que a luz que me acaba Será que esse é o meu problema Que o meu verso O que eu sou Eu sou tal Tal como tu E tu És tal como eu O que eu sou Eu sou igual a ti Música Tu és ser poesia e eu vou ser escritor Numa noite de aventura Vou seguir um ano Eu estava a dar loucura Uma viagem sem graça Serás a minha alma Serás a luz que te acalma Serás a luz que te acalma E não ver o som Porque eu sou Tal como tu E tu és tal como eu Tu és igual a mim Põe o microfone à frente Muito dispersalmente A sorrir porque a imagem Apresenta e não luta Porque eu nem tenho a fazer E tu és tal como eu Porque eu nem tenho a fazer Eu te voltei a dizer que é um café Porque é que você ainda faz a ir feliz Mas com o certo tu virás feliz É que ninguém te faz a dizer que é bem É que eu te voltei a agradecer Uma voltinha, Maria Germana, vamos Estou loucas, muito abraço É isso Não consigo dominar Estou loucas, Maria Germana Não consigo, basta para ti O que eu passo sem ti O que eu passo sem ti O que eu passo sem ti Para viver esta paixão Mais um dia O que eu passo sem ti O que eu passo sem ti